Olha, na manhã dessa quinta-feira, um homem foi encontrado morto em unidade de companhia de saneamento do estado Adeso, no bairro Atalaia. Veja você, de acordo com informações iniciais, a vítima era um prestador de serviço da área de limpeza. Veja você, no local não havia sinal de arrombamento. A polícia militar e criminalística, além do IML e Instituto Médico Legal, foram acionados para essa ocorrência. Mais detalhes vamos conferir durante toda a nossa programação jornalística da TV Atalaia, do sistema Atalaia de comunicação, notadamente daqui a pouco, no nosso Tolerância Zero. A audiência máxima com o Cláudio Luiz.